A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, hoje eu estarei lendo um pedacinho da Bíblia e é pra gente refletir. E o pedacinho da Bíblia será em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 até o versículo 8. Há pessoas que foram iluminadas uma vez, saborearam o dom do céu, participaram do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e as maravilhas do mundo futuro. No entanto, caíram. É impossível que eles sejam renovados outra vez e sejam trazidos à conversão, pois crucificaram novamente o Filho de Deus e o expuseram a injúrias. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundante produz plantas úteis para quem a cultiva, essa terra tem a benção de Deus, mas se ela produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor. Então, hoje será essa pequena reflexão. Vamos refletir e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?